Salve, meu nome é Thiago Vinícius, sou morador aqui do Campo Limpo, periferia da Zona Sul de São Paulo. Estamos aqui na Agência Popular Solano Trindade, esse é o poeta do povo que escolhemos para a gente todo dia fazer uma homenagem para esse poeta, que é uma referência para a cultura da periferia, para a cultura de matriz africana, para a população preta da periferia. Salve Solano Trindade, salve Raquel Trindade, salve Víctor Trindade. E esse espaço dialoga com o que? Dialoga com acesso. Acesso, você acessar um espaço para você trabalhar, você ter uma sala de reunião. O direito ao que? Direito a empreender, você empreender, você ter seu negócio, você gerar renda. Então aqui nessa casa a gente reuniu as principais tecnologias sociais que no final do dia vão dialogar com qualidade de vida. Então a gente está aqui no nosso escritório coletivo, a gente está aqui nesse escritório onde a gente investe maior parte do nosso tempo nos nossos sonhos. transformando esses sonhos em geração de trabalho e renda. E estamos muito felizes também aqui de nesse espaço a gente sediar a cozinha da Tia Nice, o Organicamente Rango, que é um espaço delicioso que celebra a comida. Nós acreditamos que a mesa é a verdadeira rede social. É nela que a gente senta, é nela que a gente troca ideia e é nela que a gente pensa sobre o mundo que a gente quer. As nossas reflexões e as nossas práticas sobre o futuro. A pandemia foi um momento difícil para todo mundo. Questões objetivas e questões muito subjetivas. O controle da nossa mente. Porque a gente sabia nas primeiras semanas da pandemia que a gente iria se tornar um grande apoio para as pessoas aqui da região do Campo Limpo, do Capão Redondo, do Imbu, do Taboão. A nossa casa, ela virou tipo um médico sem fronteiras e uma cruz vermelha. Eu digo isso porque a gente distribuiu mais de 35 mil marmitas, 25 mil cestas básicas, 20 mil chinelos, 10 mil máscaras, 10 mil frascos de álcool em gel. Então a gente articulou uma série de apoio que chegamos em mais de 40 mil pessoas. Você que está vendo aí essa ação, se conecta. Hoje os movimentos sociais estão aí, os coletivos de cultura periférica também são super importantes. E a gente precisa valorizar mais espaços como esses da Agência Popular Solano Trindade. Porque imagine para essas 40 mil pessoas se a gente não estivesse aqui. Então o nosso trabalho também é de combate à violência. Porque a gente está ali distensionando todo um processo que esse sistema capitalista muitas vezes nos coloca em uma tensão. Hoje se você morasse na roça, se você plantava, você colhia. Hoje nós não temos roça, nós estamos aqui no Capão Redondo, nós estamos aqui no Campo Limpo. Então essa criatividade socioeconômica que a gente desenvolve aqui foi uma resposta para o que a gente está vivendo. Então eu vou falar para você, hashtag bota mais Campo Limpo no Eise, bota mais Grajaú no Eise, bota mais Cidade Tiradentes no Eise. Sabe por quê? A resposta para esse mundo que está aí vem das favelas, vem das malocas, vem dos alagados, vem dos índios, vem dos quilombolas. Então o novo normal é vir para a quebrada. O novo normal é ver as pessoas da periferia como protagonistas, como sócio, não como atendido. Certo? Então cola aí, vem com nós, que agora o mundo é nosso, é nós que está, tchau. Tchau. Tchau.